Fala aí um pouquinho como é que você chegou aqui. Eu vim a primeira vez pra cá, foi no final de 2016, eu morava no Brasil, tinha 18 anos. Pederneiras. Pederneiras. Pederneiras está no mar por causa do Caidão. Ele é o prefeito lá. Ninguém sabia que era o Pederneiras. Caminhão de bombeiro, chega lá caminhão de bombeiro. Eu fui lá, eu conheci o Pederneiras, né? Caminhão de bombeiro, tem uma estátua dele na entrada lá. Outdoor com ele, ele segurando sanduíche, tinha um x-tudo assim. Subway. E aí, Caminhão, você chegou aqui em 2016, você era faixa roxa, né? Então, eu cheguei a primeira vez aqui em 2016, no final de 2016. Eu lembro que você fez o Camp Sem Kimono com a gente, né? Sim, eu vim primeiro, eu comecei a treinar em Bauru, né? Com o Paulo Ledesma. Daí, como o Paulo Ledesma tinha um contato com você, que ele é DATOS também. Ah, ele falava de você. Ele mandou uma mensagem, daí ele até falou pra mim, pô, eu mandei uma mensagem pra ele. Abração, Paulinho. Ei, Paulinho, você é o bichão. Você é o bichão. É o leda. É mesmo, Paulinho. Daí, ele contactou o professor, acho, em 2016, mas acredito que você recebe muita mensagem, né? Todo mundo fala, ó, tem um aluno, vários professores de filiais, tudo, deve mandar mensagem. Tem um cara que é bom aqui, tem como você receber ele aí e tal. Sim, sim. Daí... Ele já tá com os outros moleques lá. Sim, sim. Tô com o moleque aqui pra... Já tá com os meninos, né? Daí, o Galvão falou, pô, manda ele aí, vamos ver, vamos ver. Daí, a primeira coisa que eu fiz, eu fui primeiro pra Los Angeles. É, eu lembro que você ficou na academia lá. Eu fui pra Los Angeles, eu fui na... Eu tinha alguns amigos em comuns em Los Angeles, daí eu fiquei lá um tempo pra competir alguns campeonatos, acho que na época foi o Grandes Lã, em Los Angeles. Daí, eu ganhei o Grandes Lã lá e daí eu conheci... Ganhou bem ou ganhou na malandragem? Ah, ganhei na malandragem. Você ganhou do pitch, você ganhou do pitch na final, eu lembro. É, eu lutei, pitch, o aluno meu é o pitch, é o pitch O'Neal. Shout out, pitch O'Neal. E nesse dia, ainda eu lutei com o pitch e o com o Ronaldo ainda. Ah, você lutou com o Ronaldo? Lutei com o Ronaldo também. Mas o Ronaldo não treinava com a gente ainda. Não treinava ainda, acho que ele era de outra equipe. Já lutou com o Ronaldo? Já, já. Caraca, eu não sabia. Daí a gente... Daí eu conheci vocês lá, daí a gente só falou oito. É, falou oito. Que peso era esse aí, que peso era esse médio? Eu era... Era meio pesado, meio pesado. Era meio pesado. Não, mas o Grand Sly, ele muda um pouco o peso. Sim, era até 85 quilos. Mas era um dia antes, então foi tranquilo. Daí eu fiquei lá, daí eu lutei o campeonato, daí eu queria vir pra Atos, mas eu não tinha lugar pra ficar, eu não tinha nada certo ainda. É. Daí um rapaz, o Dan, da outra academia, ele contactou o Andres. É. Ele contactou o Andres e eu nem sabia o que tava acontecendo. Na verdade, eu falei pro Andres pegar você, que daí de lá a gente ia começar, ver o que a gente ia arrumar pra um lugar pra você ficar e tudo mais. Sim. Daí eu cheguei na casa do Andres, eu não sabia falar nada em inglês, não sabia nem o que tava acontecendo, eu só vim, né? Aham. Daí o Andres me levou na casa do Josh. Uhum. Daí eu fiquei na casa do Josh ainda na época. É, o Josh, na verdade, o Josh, ele recebe a galera quando chega aqui. Sim, sim. Ele tava recebendo a galera. Daí, nesse dia, tava o Lucas. Antes era o Léo, o Léozão. Charal, o Léozão. Léozão lá de Miami. Léozão, eu sempre enfiava os caras dentro da casa dele, cara. Ficou a responsabilidade pelo Josh agora? É, o Josh. Daí eu fiquei na casa do Josh, eu tinha terminado meus estudos já, 18 anos de idade. Daí eu cheguei aqui na ASA, daí eu falei, ia fazer o campo pro Mundial Nogi. Eu fiquei dois meses treinando, daí eu, quando eu cheguei aqui, tava cheio de vontade, né? Daí eu cheguei na academia, falei, pô, vou treinar todos os treinos que tiver no dia. Daí chegou no primeiro dia, eu fiz dois treinos no segundo dia, eu já tava morto, né? Daí eu falei, pô, tem que mostrar serviço, né? Tô aqui, né? Tem que treinar. Mas o Ledeza já tinha me mandado, já. Já tinha? Já tinha mandado. Não, ele é um moleque. Muito bom. Como assim? Vou mandar o moleque, o moleque é ninja, o moleque é bom pra caramba, mas ó, ele não treina muito, professor. Mas deixa ele que ele ganha. Falei, tá bom, tá bom. Só confia. Deixa ele que ele ganha. Tá dando certo até hoje, né? Mudar pra quê, o Sérgio? O apelido do Cainan aqui é Romário. É o Romário. Tá maluco. Treinar pra crer. Não, treinar pra quê? Daí então, daí eu cheguei, fiquei dois meses treinando aqui na Atos, no final de 2016, daí eu lutei o Mundial Nogi, daí eu ganhei peso absoluto na faixa roxa, daí eu vi minha evolução, falei, caramba, tipo, dois meses já abriu minha cabeça, assim, falei, caraca, tipo, o Jiu Jitsu é profissional aqui. Daí depois eu voltei pro Brasil, daí depois a gente conversou, que eu lembro, daí eu voltei. E ainda acredito que foi, tava o Lucas aqui e o Pablo, daí depois eu fui o terceiro, assim, brasileiro que veio. Aí você ficou numa casa, né? Eles ficaram numa casa, não é isso? É, daí a gente, eu fiquei um tempinho no Josh ainda. Ah, tá. Eu fiquei um tempinho no Josh. Aí depois a gente teve uma casa. É, daí teve uma casa, daí eu voltei pro Brasil, fiquei no Brasil, daí quando eu voltei pra cá de novo, a academia, a Atos já tinha pegado uma casa pros atletas ficarem. Boa, boa. Aí a gente morava, tipo, uns 5, 6 atletas, não é? Morava uns 5, 6. É. A gente ficou um tempo lá. Essa casa aí tem história, né? Era o Big Brother, né? Era o Big Brother. Era o Big Brother. Devia ter uma câmera filmada lá, cara. Ele ficou lá até a faixa preta, né? Ficou lá até a faixa preta, Cainé. Eu lembro, ele ganhou um mundial de faixa preta, ainda tava lá, ele. É. Ele não tava lá, não, eu já tava morando fora. Não, Cainé. É.